Música 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 Então, esse semestre a gente teve um estágio no asilo Em que a gente pôde ter essa convivência mais próxima com os idosos E depois de conhecer a vida deles, a gente conversava com muitos deles A gente consegue diferenciar bem aquele idoso que ele consegue, digamos assim, se virar sozinho E aquele idoso que é extremamente dependente Eles já tem alguns problemas de coordenação motora Eles já não conseguem mais realizar a própria higiene sozinhos E isso também acaba caindo de novo no aspecto bucal O paciente que tem artrite reumatoide, que não é raro nessa idade Já tem muita dificuldade de, por exemplo, segurar um fio dental Que é uma coisa que existe um treinamento, uma técnica muito mais refinada de coordenação Para que tu consiga exercer isso de uma maneira funcional e adequada E tu vê que esses pacientes acabam perdendo isso Então eles ficam muito mais dependentes de uma outra pessoa para fazer isso por eles Bom, com relação à saúde bucal do idoso independente Eu considero muito mais simples o cuidado Primeiro porque ele pode ter autonomia no tratamento dele A gente pode propor uma coisa, ele vai aceitar ou não E ele vai aderir ao tratamento ou não também Com relação ao idoso dependente, o idoso acamado Acho mais difícil, eles têm limitações físicas O cuidador pode muitas vezes não querer fazer ou não saber fazer A gente precisa também ensinar quem cuida do paciente no dia a dia Porque não adianta a gente chegar e fazer uma vez Mas no dia a dia ninguém fazer o que a gente propõe a fazer De higiene, tanto do rebordo quanto dos dentes, se houver Na verdade, quanto mais dependente o idoso for, mais multidisciplinar a necessidade Que a gente vai ter para abordar esse idoso Se o idoso for independente, para a gente é muito fácil Um paciente como outro qualquer, tu ensina ele Ele faz, às vezes ele te traz as queixas dele Porque ele nota que tem uma coisa diferente na boca Mas o idoso dependente, realmente Tu tem uma terceira pessoa que vai ter que te ajudar E às vezes a terceira pessoa não tem noção do papel dela para o idoso Da importância que ela tem para o idoso Às vezes o cuidador não tem noção nem dos cuidados que tem que ter para si Não vai ter noção que o idoso também precisa desses cuidados O envelhecimento da população é um fato Hoje, dentro da epidemiologia, ele está enormemente estudado E, obviamente, todas as profissões da área de saúde Ou de atenção em saúde Não podem se furtar de trabalhar com essa população Porque não tem volta Um bom contingente dos nossos clientes no futuro Na odontologia serão com pessoas acima de 60 anos Outro aspecto que é bastante importante É considerar que nem todas essas pessoas Elas vão ser no futuro capazes de sair da sua casa sozinhas E ir para um consultório dentário As pessoas, às vezes, me olham Quando eu digo isso, as pessoas me olham Mas, às vezes, quando é dentista Às vezes, eu já cheguei à conclusão Que em determinadas situações Especialmente aquele idoso absolutamente dependente Ter dentes é um problema Porque a manutenção desses dentes é muito complexa É muitíssimo mais complexa Então, as pessoas me perguntam Mas, e aí, qual é a alternativa? Não, nós não temos alternativa A nossa perspectiva como profissionais Da área da saúde bucal É trabalhar com toda essa complexidade E tentar fazer a manutenção dos dentes das pessoas A gente sabe que a epidemiologia nos diz isso Que o idoso desdentado de hoje 2015 Nos próximos 10, 15 anos Ele não vai mais estar presente no nosso dado E serão idosos Aquelas pessoas que hoje, como eu Que tenho quase 60 anos Tenho todos os dentes Ainda tenho, eu brinco Então, nós seremos os idosos Dentados com 80 anos Enquanto eu tiver lucidez Habilidade manual E condição psicológica Para manter a minha higiene Isso é de fácil manutenção Relativamente fácil manutenção Mas no momento em que a gente fala Em idoso dependente A manutenção de um simples escovar dentes É complicado A perspectiva é Eventualmente Extrapolando o âmbito da odontologia É manter as pessoas ativas E com capacidade de fazer De fazer a sua própria higiene Ou de permitir a sua própria higiene Porque às vezes tem paciente Que não permite a higiene Nós vamos envelhecer Com dente Eu tenho 50 e... Vou fazer 58 anos Eu tenho todos os dentes Quase todos restaurados Quase todos restaurados Então assim ó Muito provavelmente A maioria deles Vão sobreviver A eu ter 70 Por que eu digo maioria? Porque a própria A existência da restauração Ela é um fator de risco Para a fratura Para... né Então... É... E até a perda dentária Pode estar associada a isso Né Mas assim ó Nós vamos envelhecer Com a maior parte dos dentes Bom, o que os dentistas vão fazer Né Com essa... Bom, ah, não tem mais doença dentária Né Ou diminuiu muito E etc Aí é que está o grande A grande questão do dentista Que tem essa exposição A realidade do idoso dependente Do idoso acamado Ou da complexidade que é A manutenção de higiene bucal Na terceira idade Esse dentista Ele é diferente Ele é diferenciado E se manter Sistemicamente bem Né E se manter ativo E se manter com motricidade Com acuidade Com... né Com uma mobilidade suficiente Que me deixe sair do leito Ir para o banheiro Escovar os dentes Olhando o que eu estou fazendo E etc Essa é... Essa é uma situação ideal Né É eu tentar me manter saudável Né Ativa Para que eu possa fazer Todas as coisas Que a minha condição diária De ser humano exige De ser humano na sociedade Né Exige De tomar banho De fazer minha própria comida De escovar sozinha Os meus dentes E etc E a gente sabe Que isso não é presente Em todas as realidades Né Então O que que se pode fazer Com aquele outro paciente Que não tem mais Essa condição É exatamente isso É treinar cuidador É chamar atenção Nas escolas de enfermagem De medicina Isso não é feito ainda Obviamente Nós conhecermos As atividades deles E eles conhecermos Conhecer as nossas atividades Isso é É assim Extremamente importante Porque na verdade O paciente idoso Tem Tem múltiplas complexidades Que é difícil de tu fazer A manutenção Isoladamente Como profissional da saúde Agora eu fico Fico triste Porque não Não tem Não tem gente Para conservar Tudo Como a gente gosta E agora Ele já não consegue Também Assambarcar tudo Né É muita coisa Para nós Mas a gente Passa em movimento Eu Desde que ele caiu Principalmente Eu administro tudo Tudo tem que passar Pela minha cabeça Às vezes Tem gente Consertando Tem que chamar Para consertar isto Consertar aquilo Eu estou sempre Eu telefone Solicitando uma coisa E outra Para fazer Ou Resingando Com as pessoas Que fazem errado Então Dá um bocado De trabalho Administrar Olha Esse Do gás Aí o aparelho De gás Eles ficaram Uma semana Trabalhando no aparelho E não achavam O defeito Então Quer dizer Aí Tínhamos que usar Outro banheiro Que não era o nosso Porque a água Era só fria E eu Telefonando Para a empresa Telefonando Que ia trocar De empresa Que ia falar Ah meu Deus Dá uma incomodação Incrível Mas eu tratava Ela como Fosse Minha noiva Essa história De Antiga Só por carta Só por carta Aí um dia Ela também Tinha namorado Não é? E um dia Eu vim a Porto Alegre Porto Alegre Fui alegrete Fiquei alegrete Fui lá visitar A casa Olha Para ser A palavra A verdade Brigar Nunca brigamos Nunca brigamos De uma divergência Muito É assim Bota o boné Ou então Não vai Não vai na chuva Por isso Ou por aquilo Eu sempre Cuidando dele Mas não é briga É reclamando Para o bem dele Ele é um pouco Mais velho Que eu Mas não é tanto Assim Eu acho Que incomoda Um pouquinho Porque A gente Quer falar Quer conversar Às vezes Principalmente Quando está Um grupo grande Que a gente Está comemorando Alguma coisa Fica muita Fala ao mesmo tempo Então a gente Tem uma certa Dificuldade Ele usa aparelho Eu não Mas mesmo assim Eu sinto Uma certa Diferença Não é muito Pequena Não Na audição Às vezes Procuro Ouvir tudo Mas de vez em quando Peço para repetir Então a gente Nota a diferença Na audição Na visão O meu problema Auditivo Eu tenho aparelho Não tenho problema Nenhum Não sinto Não Mas agora Os aparelhos Não estão bons Ele já está Com a hora marcada E o pessoal Da cama É o meu abraço É o meu abraço É o meu abraço Legenda Adriana Zanotto